Não é muito higiênico, mas bem pensado. E agora o Sr. Brock vai aprender uma lição séria sobre os perigos da mentira. Você é de Brock. Quem quer saber? Meu chefe quer saber. O que será isso? É por isso que eles me chamam de Chocas. Bom, para doer muito ou doer mais ou menos, você é que decide onde estão as fotos da colisão da nave. Mas o que é isso? Uma briga e ninguém me convida? Fique fora disso. É um bom conselho. Mas eu não tenho tido motivos para conselhos ultimamente. E livrar de você vai ser uma delícia. Descanse em paz, rastejante. O que é que eu vou te seguir agora? Muito bem, Chocan. Qual a porta que você usou? Você pode confundir meus olhos, mas não meus sentidos de aranha. Você cuidou do Sr. Brock? Não. Ele fugiu. Talvez eu possa rastejar por algum tubo de ar. Tubo de ar? Esse é o antigo aranha falando. Mas eu acabei com o Homem-Aranha. Ora, se não é o meu velho amigo, Alistair Smith. Como é que você entrou aqui? Desde que eu ganhei essa nova roupa, eu sou convidado para as melhores festas. Não vá embora. Essa festa só está começando. O Prometeo X. Não brinca. Chocan, ele pegou o Prometeo X. Eu vejo que você está ocupado. Então, eu já vou indo. Vamos ver por que todo mundo está ansioso por essa pedrinha. Estrutura básica. Densidade. Peso molecular. Parece que é ativada por calor. Ora, quem diria? O que houve com vocês dois? O que aconteceu? O Homem-Aranha levou o Prometeo X. Então, vamos ter que tomar de volta. Mesmo que vocês tenham que fazer a cidade inteira de refém. Essa é uma ótima ideia. Uma ótima ideia. Então, julia. Está etapa? Obrigado.